A lanchinha tem algo, né? A lanchinha tem espaço. Aqui você tem aquelas fotos, né? É o Chapolin que tá aí. Gostou? Olha a casinha dele, né? Coitado do ombro! Tá parecendo o ar, não. Não é assim que foi. Sem colete. Sim. Trinta, trinta, trinta. Trinta, trinta. Trinta. Vai, vai, vai! Tchau, tchau! 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 Essa é a clorinha que eu quero lá.